Olá meu amigo e minha amiga, nesta semana iremos falar sobre um tema muito essencial e profundo, conhecer a Deus. Em um mundo repleto de distrações e preocupações, é fácil perder de vista o que realmente importa, mas hoje vamos nos voltar para a essência da nossa fé, que é explorar como podemos conhecer a Deus de uma forma mais profunda e íntima. Se vocês tivessem me conhecido também, teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto João 14, versículo 7. Antes de começar a nossa jornada de descoberta, quero começar com um convite. Este não é apenas um convite para ouvir palavras, mas sim um convite para a experiência ou experienciar a presença viva de Deus em sua vida. É um convite para abrir o coração e a mente para a verdade transformadora que ele tem para você. Ele tem para você. E então, o meu convite hoje é para que você venha se juntar a mim nessa busca por conhecer a Deus, esse Deus que nos ama e nos criou. O primeiro passo para conhecer a Deus é reconhecer sua natureza reveladora. Olhe para o mundo ao seu redor e veja sua criação majestosa, que aponta para o seu poder e inteligência. Também da imensidão dos céus estrelados, a delicadeza de um flor ou de uma flor, perdão, e cada aspecto da criação reflete a glória de Deus. Além disso, ele revela através das escrituras que são testemunho vivo do seu amor, justiça e misericórdia. No entanto, conhecer a Deus vai além de simplesmente reconhecer sua existência. É sobre buscar uma relação íntima e pessoal com ele. Assim como em qualquer relacionamento significativo, isso requer também esforços e compromisso. Deve dedicar a tempo, dedicar tempo à oração e à leitura da Bíblia e à contemplação, permitindo que ele fale e transforme o seu coração. É importante reconhecer que a jornada para conhecer Deus pode ser repleta de desafios. Poderá se deparar com dúvidas, perguntas difíceis e momentos de escuridão espiritual. No entanto, é precisamente durante esses momentos que será convidado a confiar ainda mais em Deus, sabendo que Ele está sempre ao seu lado, mesmo nas tempestades mais intensas. À medida que concluímos nosso tempo juntos, quero encorajar você a continuar buscando conhecer a Deus com profundidade. Que você possa se abrir para a sua presença em sua vida e permitir que Ele te transforme a sua imagem e que ao conhecer a Deus, mais plenamente possa refletir sobre seu amor. Obrigado por me acompanhar no texto de hoje. Que Deus te abençoe e até breve.